Olá! Eu sou Lia Marque e hoje quero te fazer um convite especial. Eu vou exibir no meu canal do YouTube a série Luteria Caiçara. Luteria é a arte de construir instrumentos. E Caiçara é o habitante do litoral que tem todo um conhecimento sobre a cultura tradicional da região. A série tem quatro episódios e cada um deles vai ficar disponível durante uma semana no meu canal. Nós vamos visitar a Associação dos Jovens da Jureia e o Cleiton do Prado Carneiro, o Aurélio Domingues e a Associação Mandicuera, os grandes mestres Leonildo e José Pereira da Família Pereira. E vamos também até a universidade descobrir como é que as novas gerações estão aprendendo com os saberes dos mestres tradicionais e somando forças para manter viva essa cultura e essa tradição. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, aproveita para ir lá e clicar no sininho para já ficar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E eu te deixo aqui com um pouquinho, uma palhinha da série Luteria Caiçara. Marca na sua agenda que é só uma semana para cada episódio. Eu te espero lá na série. Não sei se é o fandom que une as pessoas ou as pessoas que se unem pelo fandom. O que fazem hoje por aí é tudo quase como máquina. O meu é só rastro com a motosserro, o resto é tudo com a mão, se viu ali. Essa nova geração vem com uma nova carga, né? Não é mais o mestre que não tinha acesso, que estava lá dentro do sítio sem acesso, sem a internet, sem nada, né? Meu avô foi um dos que mais me deu apoio, porque ele não sai do baile, né? Onde tem baile, meu avô tá atrás. Quando eu comecei a fazer, foi o primeiro a me apoiar, me incentivar. Aí quando eu terminei minha viola, a primeira coisa que ele fez foi me chamar na casa dele para eu tocar para ele. A ideia até, inclusive, do nosso curso foi por isso também. É preparar as novas gerações para atender o mercado de maneira competente. E hoje esse é o nosso trabalho com o nosso aluno, né? Acima de tudo você dá para ele uma condição de se tornar um bom profissional na área. Na época dos meus tios, eles falam que quando entrava alguém na sala e perguntava quem é Caissara, um ou dois levantavam a mão. Hoje em dia já é diferente, né? Você chega, entra na sala e pergunta quem é Caissara. A maioria já se reconhece como Caissara, coisa que não faziam antes, tinham vergonha de ser Caissara. Eu trouxe cinco maré com um patinho pra você Vem cá, Chiquinha, vem cá, meu bem Aprenda, Chiquinha, vamos, que eu tenho que te arrumar aqui Vamos arrematando!